Oi, oi, meus inscritos! E você que eu sei que vai se inscrever após assistir a esse vídeo. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo da semana da personalização novembro. E no vídeo de hoje eu vou fazer mais uma personalização kawaii, só que dessa vez com a Melody. Vai ser uma personalização rosinha. One, two, three, let's go! Vou começar tirando os ícones favoritos. Porque como eu fiz no Shortcut Maker, eu vou utilizar o My Icon dessa vez e então não vai sobrepor a esse. Preciso tirar. Deixar aqui. Como eu estou fazendo a semana da personalização, pode ser que eu precise voltar aqui pra fazer algum print, alguma coisa, então não vou desmontar essa personalização. Vou trabalhar na próxima tela. Vou começar tirando a barra de navegação, que tá esse cachorrinho, nada a ver, e vou colocar a Melody. Pra isso eu vou utilizar o Navistar. Lembrando que se você não sabe como utilizar o Navistar, tem vídeo aqui no canal explicando, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Eu já tenho aqui pronto, só selecionar. Prontinho, já troquei. Prontinho, já troquei. Agora eu vou trocar o wallpaper. Vou pressionar a tela, papéis de parede, e vou na minha galeria buscar o papel de parede que eu vou utilizar. Vou utilizar esse aqui, concluída. Definir na tela inicial. Vou sair. E pronto. Eu vou trocar essa capinha, porque amarela não tem nada a ver com a minha personalização, e já volto com vocês. Estou de volta, já com a minha capinha rosa. Agora eu vou adicionar uma imagem utilizando o Simple Photo Widget. Vou pressionar a tela, Widget, e vou buscar aqui o Simple Photo Widget. A imagem é transparente, fotos, e vou clicar em fonte da foto pra ir na minha galeria pegar a imagem que eu vou utilizar. Vou começar com essa, seleciono, crio. Aumentar um pouquinho. Vou trazer aqui pra baixo. Vou adicionar outra foto também com o Simple Photo Widget. Pressionar a tela, Widget, Simple Photo Widget, vou puxar. Foto, e fonte da foto. Vou utilizar essa daqui, seleciono, crio. Vou abrir um pouquinho. Vou dar um toque, vou ver na engrenagem. Recorte, método de corte, corte personalizado, e vou ver aqui o que dá pra fazer. Atualizar. Melhorou. Vou fazer a mesma coisa com essa daqui, dar um toque. Engrenagem, recorte, método de corte, corte personalizado. Atualizar. Ótimo. Como eu disse no começo do vídeo, eu vou utilizar o My Icon para fazer os ícones. Então, vou entrar aqui no My Icon, vou vir em meus. E eu já tenho esse grupo aqui de ícones criados, que são ícones com fundo transparente. Só que eu já expliquei isso. Se eu aplicar com o My Icon, o fundo vai ficar branco. Então, quando eu colocar esse pacote pra vocês lá no Pinterest, ele vai com fundo preto. Vocês precisam limpar com o Background Eraser pra ficar com fundo transparente. Já expliquei tudo isso. Tem vídeo aqui no canal, caso você ainda tenha alguma dúvida, vou deixar o link na descrição desse vídeo pra vocês. Não adianta clicar em usar, porque não está vinculado a nenhum aplicativo. São só imagens de ícone que eu carreguei aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que clicar aqui e vou adicionar um a um. Então, vou começar com o YouTube. Ok? Usar. Adicionar. Adicionei o ícone aqui na minha tela inicial, mas eu achei esse rosa muito forte. Não sei se eu vou querer. Eu vou utilizar um outro pacote lá do My Icon. Vou procurar aqui em cor de rosa. Vou ver se tem um mais fraquinho. Porque tem que eu já utilizei esse aqui, ó. Vou clicar nele. E vou clicar em usar. Ok? Como já tem ícones do My Icon lá, ele só mudou. Só que quando eu voltar, o meu wallpaper vai ser outro. Vai ser o do tema que eu acabei de aplicar lá no My Icon. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse wallpaper novamente e já volto com vocês. Pronto. De volta ao wallpaper rosa. Vou deletar esse aqui. Remover. E os que eu adicionei pelo My Icon estão todos aqui. Eu não vou utilizar internet, nem esse, nem esse. Nem esse, nem esse. Então, eu vou remover. Já vou descer aqui o WhatsApp, o telefone. Galeria. Mensagem. E a câmera. E esses daqui, eu vou passar pra essa tela. E agora eu vou arrumar. Vou descer o Netflix. Vou descer o YouTube. Spotify. Twitter. Pinterest. TikTok. Instagram. E o Facebook. Ok. Pra finalizar a tela inicial, eu vou adicionar um widget que eu fiz no Widiotopia. Vou pressionar a tela. Widget. Widiotopia. Médio. Vou puxar. Vou abrir. Vou dar um toque nele. E vou utilizar esse widget. Set widget. Vou sair. E pronto. Eu vou publicar esse widget e deixar o link na descrição desse vídeo. Mas, se ainda assim vocês quiserem criar o de vocês, tem vídeo aqui no canal explicando como fazer. Vou deixar o link na descrição desse vídeo também. Então, tela inicial pronta, vamos para o nosso teclado. Eu vou utilizar o Kiss Cafe, como sempre, e vocês podem utilizar qualquer outro aplicativo de teclado. Eu já tenho um pronto aqui. Vou testar com vocês. Esse aqui está muito simples. Eu coloquei um wallpaper de fundo, que é o que eu vou utilizar na próxima personalização. E fiz a barra dessa cor para combinar, troquei a cor da letra para combinar também com a barra. E coloquei só a imagem da My Melody aqui para subir. Nada demais. E esse teclado também já vai servir para a próxima personalização. Eu vou trocar aqui só a cor do efeito, que está vermelha. Vou botar um rosinha. Deve estar bom. Done. Deixa eu ver como ficou agora. Melhor. Ok, então esse é o teclado. Agora eu vou fazer a tela de bloqueio. Como não tem nenhum relógio especial, eu vou adicionar direto o wallpaper. Eu vou utilizar esse aqui. Virei aqui nos três pontinhos. Definir como papel de parede da tela de bloqueio. Tá bom aqui, justinho. Definir na tela de bloqueio. E o relógio vai ser aquele que eu já utilizei na personalização passada. Então vamos ver como ficou. Olha que gracinha. Amei. Eu gosto muito desse relógio porque ele vai se adaptando. Ele vai mudando de cor conforme o wallpaper. E aí não dá muito trabalho. Então vamos ver como ficou. Tela de bloqueio. Tela inicial. E teclado. Essa foi a personalização de hoje da My Melody. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. E eu aguardo vocês no próximo vídeo com mais uma personalização da semana da personalização novembro. Tchau, 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 tchau Obrigado.